Os mages no Tibia são amados e temidos, e se você está vendo esse vídeo, você está decidido a crescer em uma das vocações mágicas no Tibia, sendo Druid ou Sorcerer. Por isso, hoje vamos começar a terceira playlist de hunts aqui do canal, dessa vez falando exclusivamente de hunts solo de Druid e Sorcerer. Começaremos essa jornada com os melhores hunts de mages entre o level 8 e o level 100, para a galera que começou ou está voltando a jogar Tibia agora e quer saber que de melhor existe para essa etapa inicial no Tibia. Quer se tornar youtuber sem aparecer, assim como fazemos no canal GM Tibia? Então clica no primeiro link da descrição para aprender com quem lhe ensinou. Clica no primeiro link e comece ainda hoje. Quer comprar gift cards ou recarregar suas Tibia Coins? O melhor preço e a melhor entrega está no Rei dos Coins. Link na descrição. Tibia Blackjack, o site de apostas 100% seguras, onde você pode apostar suas Tibia Coins e ficar rico. Agora com novos jogos, acesse tibiablackjack.com, link na descrição. Fala aí tibianos, eu sou o Renan, do GM Tibia, e o vídeo de hoje foi feito especialmente para trazer as melhores hunts de mage para você. Assim como fizemos com os paladinos e os cnights, dos níveis iniciais até o 500+, vamos começar hoje com os Druids e os Sorcerer. Lembrando que não iremos fazer separadamente as duas classes, mas vamos apontar qual se encaixa melhor para cada hunt. Como as características das vocações são muito parecidas, ambas conseguem desempenhar um resultado semelhante nos locais de caça que serão falados aqui, com uma leve vantagem para cada vocação. Vale lembrar que o próximo vídeo dessa série será dos meios do level 100 até o 200. Então, fique esperto, já se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? E um lembrete importante, esse vídeo é uma lista de hunts, não é um tutorial delas. Caso você queira saber mais sobre cada uma, procure o vídeo no YouTube com o nome da hunt, que com toda certeza você vai encontrar vídeos com tutoriais completos, mostrando o caminho para hunt, melhor rotação, imbuimentos necessários, set necessário e tudo mais. Estamos aqui para mostrar para você as melhores opções por faixa de level. Daí você pesquisa cada uma delas e escolhe o que é melhor para você. A partir disso, vamos começar. Considerando que Downport ou mesmo Hookguard já ficou para trás, no level 8 temos boas opções de hunt, e o ideal é você ir trocando elas conforme fecha os bestiários. Começando por uma hunt que te dá bestiário, task de criaturas mortas e, consequentemente, grana, que são os minotauros de Darasha. Lá você consegue caçar tranquilamente e ainda fazer a task dos 4 mil minotauros, pegando no final o valioso Nose Ring. Se existir dificuldade na caçada, experimente usar um Stealth Ring, já que o único minotauro que enxerga invisibilidade são os Mino Mage. O ideal é já ir caçando nos andares mais baixos, para conseguir matar o máximo de minotauros Guard e Archer, já que você vai precisar de 250 criaturas para fazer 15 pontos de charme em cada um. O foco nessa hunt é concluir o bestiário de Archer, Guard e Minotauro normal e adiantar o máximo de Mino Mage. Além, é claro, de tentar concluir os 4 mil minotauros da task. Lembre-se também de só matar o Ornid Fox se estiver precisando de grana. Caso contrário, espere uma Double Loot para garantir que vai receber 2 Nose Rings, matando apenas um boss. Esse início de caminho nos minotauros é o caminho do Charlover, que é deixar seu personagem completo fazendo bestiários e quests, e lucrando de tabela com a task. Se você quiser rushar, vou apresentar outro caminho. O início desse outro caminho seria uma hunt clássica, que também fica em Darasha. Estou falando da caverna dos Hot Worms. Lá você vai caçar até mais ou menos o level 13. E se essa caverna estiver cheia, o que acontece principalmente em servidores novos, pode ser interessante caçar Hot Worms em Liberte Bay, onde você também vai ter uma boa quantidade de criaturas, além de avançar rápido no bestiário de Carion Worms, já que existem mais criaturas dessa nesse respawn alternativo. E assim que você conseguir o level necessário para usar o Echor e Tera, que no caso é o level 13, você já pode comprar Stealth Hings e ir caçar Ciclopes em Edron, Misty Rock ou mesmo em Thais. Mas fique atento principalmente aos Ciclopes Myths, pois eles enxergam a invisibilidade. Misty Rock pra mim é a melhor opção, pois existem vários espaços onde você encontra praticamente só Ciclopes normais, que não vão criar qualquer perigo pra você se estiver com Stealth Hings. A grande questão de Misty Rock é que você precisa do acesso pra Yalahar, mas como você vai ter que fazer esse acesso em algum momento, pode ser interessante adiantar esse acesso logo no início. Concluindo ao menos o bestiário de Ciclopes Normais, e avançando ao menos até o nível 15, você já pode ir nos Stone Refiners em Venori. Essas criaturas são fracas a gelo, e o Echor e Frigo é liberado justamente no level 15. Você também vai precisar de Stealth Hings nesse local, e as criaturas dão bastante Platinum Coin, que são um excelente loot para mages em levels iniciais, já que não conseguem carregar muito peso. Nessa hunt, você vai provavelmente farmar seu set, fazer o bestiário da criatura, e ir upando até chegar mais ou menos no level 30, quando poderá usar runas de área como Avalanche. A partir desse momento, você já pode fazer uma visita à tumba de Edron, ou mesmo ir nas clássicas tumbas de Ancramun. Nessas hunt, você vai conseguir pegar uma boa XP, e ainda fazer vários bestiários chatos, como os Ghosts e os Stalkers, por exemplo. Outra hunt nessa faixa de level, é o Gargoyle Santuary, caçando Nige FBs. O local é uma hunt meta por volta do level 30, pois você faz uma excelente XP, faz task da Powerful Society, e dependendo da sua sorte, ainda pode sair com lucro. Atenção, o membro do canal GM Tibia foi todo reformulado, e agora tem várias vantagens. Por apenas 1,99, você tem acesso a selos de fidelidade, grupo de WhatsApp comigo e com os membros, emojis especiais, prioridade nas respostas, calendário de eventos do Tibia, e muito mais. Por apenas 1,99, você vai ter tudo isso. Então já clica aqui embaixo, e torne-se membro agora. Não sei se reparou, mas nesse início, não estou falando especificamente as melhores hunts pra Druid ou pra Sorcerer, porque no início, você vai usar exatamente as mesmas coisas pra caçar tanto em uma vocação quanto em outra. Portanto, os sets serão muito parecidos ou iguais, as magias serão as mesmas, e por aí vai. Dessa forma, se você é Druid ou Sorcerer, não importa. Compra GFBs quando precisar, Avalanche quando precisar, e vai upando sem preocupação, já que tudo que eu falei até aqui, funciona para os dois meiges. E se você não foi no Stone Refiner, e preferiu caçar mais nos Cíclopes no início, você pode pegar o Stealth Ring, e usar Avalanches para fazer o bestiário dos Stone Refiner, agora já no level 30. Com Avalanche, você vai conseguir fazer mais XP, matando mais criaturas por vez. E pra você não ficar sem opções de bestiário, mais um local interessante de caçada nesse início, são os Corins na Spikes. Lá você consegue fazer uma boa XP por volta do level 40, fechando o bestiário de pelo menos dois Corins, o Corin Charlata, e o Corin Skirmisher, já que o Corin Vanguard, tem bem menos respawns que os outros dois, e provavelmente vai ficar pendente. Agora que você já passou do level 45, e talvez tenha passado até do level 50, temos a opção incrível de ruxar com a nossa querida Suden Death Hoon. Tem hunt que vou citar daqui pra frente, que dá pra ficar até o level 100, só batendo SD e sendo feliz. Mas na maioria dos casos, o preju vai ser certo, e talvez bem grande. Então, vai com calma na SD. E relaxa, que se você não quer tomar preju direto, eu tenho opções também menos custosas. Mas a princípio, vou trazer as hunts de SD com prejuízo, e depois venho com as hunts mais tradicionais, usando magias de área, waves e runas de área. A primeira hunt na SD que vou falar, são os Wirmes de Liberty Bay. Nesse lugar, você vai tomar um prejuízo entre 100 e 200k por hora, dependendo obviamente do ML do seu personagem. Quanto mais ML, maior o dano da SD, e menor o seu prejuízo. Nesse lugar, o Lightning Set é indispensável, e a partir do level 50, você já consegue usar ele todo. Conforme vai upando, você consegue tirar alguns itens, e ir adicionando outras opções, principalmente a Soft Boots, que pode te dar uma ajuda no custo da supply, de Manapotions. Lembrando que se ficou complicado, é importante usar o Tamovita e fugir. E se encontrar o boss dos Wirmes, o chamado Tyrne, você vai precisar de um Dwarven Ring. Então, viu um desse na sua tela, coloca o Dwarven Ring, o Tamovita, e sai correndo, porque você vai morrer, se enfrentar essa criatura sozinho. Outra opção de dragões, perto da cidade, são os Dragon Lords de Darasha, também jogando SDs. Até existe a opção de Fenrock, mas como é bem distante, com um personagem level 45, 55, o caminho é extremamente pedante. Assim como nos Wirmes, o set de elemento é muito importante, para caçar DLs, e nesse caso é o Magma Set. E por volta do level 55, ou talvez até menos, já daria para ir com SDs nos Minos de Oramound. Mas aqui um alerta, você precisa estar de o Tamovita sempre, e de preferência com os imbuimentos nível 3 no Helmet e na Arma. Nessa hunt, pela pouca quantidade de cap, você vai acabar tendo que ir muito refilar. Mas como os Minos de Oramound são muito próximos da cidade, basta um High, Ties e Yes, e você já estará dentro da cidade. Tem gente que não consegue ficar nem 30 minutos caçando, e já acabou o supply inteiro. Mas a proximidade faz com que a hunt seja viável. Essa hunt é ótima para quem tem pouco tempo e tem grana para gastar. Outra opção são as Worry Hienas, no primeiro andar, onde ninguém costuma caçar. Lá você consegue matar elas na SD também, quando estiver ali por volta do level 55, 65. Apesar dessas criaturas terem um dano de morte bem elevado, elas recebem 100% do dano da SD. Uma coisa importante de citar, é que os danos principais nesse local são físico, morte e earth. Mas se você conseguir manter distância das criaturas, dá para praticamente só tomar o strike de morte à distância, e o físico quando as criaturas encostarem. O Utamo é indispensável nesse level, além de dois imbuiments de mana, se possível nível 3, e naquele esquema, quanto mais ML, mais dano, e menos waste. E já que estamos falando de Hunts Hardcore, vamos falar do queridinho do Rust dos Magos, que são os Lamaços na superfície de Isave. Acho que é garantido que todo mês, criado depois do update de Isave, tenha ao menos uma morte para Lamaço ou Sphinx. Falo isso porque o local é extremamente perigoso, mas dá uma XP absurda. A XP é tão grande, que praticamente compensa morrer no local, já que se você voltar, você vai recuperar a XP de forma muito rápida. A Hunt fica praticamente do lado do barco de Isave, e pra começar a Hunt, o jogador costuma correr para o sul de Utamo, até o local onde não existem criaturas, antes de atravessar a ponte. O sul do local é uma espécie de safe spot, entre aspas, porque não existem respaws de criaturas, e a maioria das criaturas do respaw, dão puff quando luradas demais para o sul. É nesse local que a Hunt começa. E aqui a mesma coisa, imbuimentos de mana e crítico nível 3 na arma, e de mana nível 3 no capacete. O dano maior das criaturas é o físico, quando as criaturas encostam, e o dano sagrado de longe. Existe até um dano de Earth, dos lamaços de longe também, e uma wave do Sphinx de fogo. Mas esses danos são mais raros de acontecer. Se possível, nunca pega mais de uma criatura, e fica ligado no Utamo, e na quantidade de mana que você ainda tem. Às vezes você fica muito fissurado, em lembrar de renovar o Utamo, que esquece de potar. E aí é fim da linha pra você. Essa é a Hunt de SD, e chega mais próximo de não dar prejuízo. Apesar de ainda não conseguir pagar 100% dos custos. Se você não morrer, o que acarreta em custo de blaze e perda de ML, essa Hunt sai quase no 0 a 0. Agora, saindo um pouco das loucuras das Hunt de SD, vamos para Hunt mais terrenas, nas queridas runas de área. Mas antes, já se inscreveu no canal GM Tibia? Não? Então, esse é o momento da inscrição. Desce aqui no canal agora, e já aproveita que tá se inscrevendo, e ativa o sininho, pra receber todos os conteúdos do GM Tibia diretamente no seu YouTube. Aproveita que você já escolheu alguma das Hunts que falei até aqui, e aperta o like, pra mostrar pro YouTube que esse vídeo é relevante para a comunidade Tibiana. O seu like pode ser o diferencial. Tá esperando o quê? Clica no like, na inscrição, e ativa o sininho. Beleza? Agora para os Mages mais raiz, que curtem uma caçada mais normal, na faixa do level 50. Temos uma Hunt muito boa de Profit, que são os Cuts de Yalahá. Lá é um local que sempre tem gente, mas compensa ir para farmar um pouco no início, principalmente se estiver cansado de rushar. O local tem bestiário de todos os Cuts para fazer, e é perto da cidade. O diferencial nessa Hunt, é que ela banca os rushes que você faz na SD, aquelas caçadas que falei anteriormente no vídeo. Aconselho ficar longe dos Serpents Paus, lá no fundo da Cave, principalmente em levels iniciais, e se possível, leva um Dwarven Ring, pois apesar do Drunk não ser tão forte, pode te irritar se você ficar caçando ali por algum tempo. Nessa Hunt, o ideal é usar Thundestorm para matar uma grande quantidade de criaturas, e melhorar o lucro barra XP por hora. E por volta do level 60, se você souber jogar de Mage, ou então level 70 se você for mais sem dedo, já podemos nos aventurar em uma das melhores hunts para fazer tasks da Poemful Society, a Mother of Scarab Slayer. Aqui você consegue fazer 3 tasks das Bonne Beasts, e dos Ancients Scarabes, além de pegar bastante XP. Lembrando que para maximizar a sua XP, você vai praticamente ignorar o loot, pegando apenas algumas coisas relevantes. Existem também duas possibilidades quanto a essa caçada. No andar mais baixo da caverna, você precisa ser mais habilidoso, pois o respawn é rápido e tem muitas criaturas. Se você é menos habilidoso, pode caçar no andar anterior, que é menos cheio de criaturas, e pode deixar a situação mais fácil. Esse local serve inclusive para duas de ED e MS, onde os dois batem bastante nas criaturas e melhoram muito a XP por hora. O dano principal da hunt é o dano físico, seguido pelo dano de Earth. Garanta proteção para esses elementos para ter uma hunt menos perigosa. E uma hunt clássica para Mages, em especial para Sorcerer, são os Water Elementos em Port e Roupio. Lá você vai usar o Helmet of the Deep a hunt inteira, pois o principal dano dessa criatura é o Downing, que é o dano de afogamento. Lembre-se também do 7 de gelo, pois o dano de gelo à distância pode ser perigoso, e obviamente a maior proteção à físico possível se eles encostarem em você. A hunt consiste em dar danos do elemento Energe e usar uma Fishing Rod na criatura morta para tentar conseguir itens mais valiosos. As waves de Sorcerer são muito relevantes nessa hunt e podem ajudar na XP por hora. Druids podem caçar no Echore Viz e na Thunder Storm quando vier mais de uma criatura. E próximo ao level 100, você já consegue caçar nas GSs de Port e Roupio, cave que muita gente antiga não conhece porque ela foi criada só em 2015. Lá é um ótimo lugar para fazer tasks das GSs para Poem for Society, pois a cave é relativamente espaçosa para fazer os loores e socar a GFB. Outra hunt level 80 a mais, já quase chegando no level 100 a mais, são as Worry Criaturas em Edron. O dano principal dessa hunt é o físico, seguido pelo dano de terra e morte, e o Utamo vai ser obrigatório antes do level 100. A grande sacada de muitos jogadores é usar o Energi Bomb no chão, já que as criaturas tomam dano de energia e passam por cima dos fields. Outra coisa importante nessa hunt é conseguir ter o máximo de velocidade, uma vez que as criaturas são relativamente rápidas, e se você estiver sempre de Utani Granhu, você vai conseguir fazer os loores melhor, e deixar o máximo de criaturas em cima dos bombes de energia. Aqui a runa usada é sempre a GFB, e se as coisas ficarem complicadas, tá com um Fire Bomb no seu pé, que essas criaturas não pisam em fields de fogo. Level 80 a mais nessa hunt é extremamente perigoso, então se você não se garante, vai 90 a mais ou até 100 a mais, dependendo da sua jogabilidade, é claro. Obviamente, quanto mais ML, mais tranquila a sua hunt, e maior a XP por hora. E uma coisa muito importante de ser comentada, é que você não precisa escolher apenas uma hunt pra ficar. Na verdade, o ideal é sempre ir alternando para conhecer os locais, e ir fazendo todos os bestiários. Vale ressaltar também, que sets e imbuimentos são extremamente importantes, e ditam se o seu personagem vai ou não conseguir aguentar um respawn. Se você lembrar de alguma outra hunt nessa faixa de level, escreve aqui embaixo nos comentários. E se você ainda não viu uma das séries anteriores a essa aqui, na série de hunts de Paladino, dá uma olhada no vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Pode ter hunt lá, que funciona pra Maze também. clica aí e vai lá ver. Um forte abraço do Renan, do GM Tibia, e valeu!